Então, mas aí que a gente entra no debate, essa polarização te leva para um bipartidarismo, tipo democratas e republicanos, que não existem no Brasil, estão querendo criar um bipartidarismo forçado, né? Sim. Porque lá a gente tem duas maiores representatividades, democratas e republicanos. Aqui não, aqui a gente tem mais de 20 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Por que que os dois que em tese estão disputando o poder, ficam pregando que só existe eles, né? Porque você já tira todo mundo da competição. É óbvio, interessa para eles, né? Para o Lula interessa. É muito bom polarizar, porque ou eu ganho ou perco. É isso. Se tiver cinco, eu fudo e eu posso cair em quinto. É isso, exatamente isso. Dá para ficar em quinto se tiver cinco. Exatamente isso. Quanto mais... Por essas e outras, que no final das contas, o Lula e o Bolsonaro não são inimigos. No final das contas, eles sabem que a candidatura de um alimenta a candidatura do outro. Deputado, eu vou me manifestar aqui. Eu não sou a favor da terceira via. Eu sou a favor da terceira, da quarta, da quinta e da sexta. Eu sou a favor do plurivias. Então assim, quando a gente chega... Com todo respeito ao que está acontecendo. Quando você chega e fala, tem movimento A e movimento B. Aí você fala, não, vamos fazer um... Com todo respeito, um terceiro movimento que é a terceira via. Top, iniciativa. Só que tem que ter mais gente com iniciativa para a quarta via. E tem que ter um outro com iniciativa para a quinta via. Porque somente um grande número de opções vai ser o verdadeiro exercício da democracia. Você polarizar e dividir só em dois e forçar todo mundo a assumir um lado, você está quebrando a democracia. Minha opinião. Concordo plenamente. Entendeu? Então assim, não é que eu não sou a favor da terceira via. Eu sou a favor de plurivias. Não só de três. Pode ter quatro, pode ter cinco. Desde que sejam capacitadas para o exercício do cargo. Ótimo. Da função. Entendeu? E mais, uma coisa básica. E se minha via não for a sua, não significa que você nem é burro nem é mau caráter. Só significa que sua via não é minha. Perfeito. Que hoje não tem como, né? Hoje você discordou de mim, ou você é burro, você não está vendo. Casamento, deputado. Ou você é mau caráter. Sabe o time de rugby da Nova Zelândia? O RACA? Sei, sei, sei. A impressão que eu tenho é que vai chegar numa hora que vai estar o lado A e o lado B fazendo aquelas danças de luta. Rã, rã, rã. E a... Vai ficar gladiadora a coisa. Vai ficar medieval. Tá nesse nível já. Tá nesse nível já. Absurdo. Absurdo. E assim, vamos prestar serviço ao público. Absurdo como o povo é trouxa, otário, de ficar se degladiando por uma ideologia que quem tá lá em cima tá se beijando e gerenciando interesses. Interesses estão sendo gerenciados. Lá eles não trocam porrada. Eles vêm com o interesse, ajustam e seguem. E comem na mesma mesa. E você tá brigando com teu filho dentro de casa. Trouxa. Desculpa. É? É isso? Eu concordo. Você não pode brigar com... Gênero no migral. Gênero no migral. Não brigue com o seu filho, não brigue com a sua namorada por opinião política. Se for pra fazer isso... O político pelo qual você tá brigando não tá brigando por você. Você tá brigando sozinho. A terceira via que tá sendo proposta tá sendo liderada por vocês. Vocês gostariam de quem como candidato à presidência da república na terceira via? Hoje a gente trabalha com o Danilo Gentili. O Danilo Gentili é o candidato à presidência da terceira via. E caso o juiz Moro volte atrás e pretenda concorrer entre ele e o Danilo Gentili e quem o movimento... Acho que o Moro tem mais chances, né? E o próprio Danilo apoiaria o Moro. Danilo Gentili hoje está favorável a ser candidato à presidência da república? Sim. Ele é pré-candidato? Não tenho dúvida disso. O senhor afirma que, então, exclusivo ao corte, deputado Kim Kataguiri, que é do movimento, o pré-candidato à presidência da república pela terceira via é Danilo Gentili? Danilo Gentili. Por qual partido, deputado? Boa pergunta. Independente. Esse é um desafio que a gente precisa superar. Saber qual partido topa bancar essa candidatura. Topa colocar, ó... Vamos com ele e não vamos nos vender pra ninguém. A terceira via, ela vai ser pluripartidária ou é um partido só? Tem que ser pluripartidária. Pluripartidária. Tem que ser pluripartidária pra ter força, pra ter tempo de televisão, pra ir pra debate. Se você não tem o número mínimo de deputados, se quer pra debate, você vai. Você tem que ter um pacote multidisciplinar. Se você aderir pacote inteiro pra um lado, pacote inteiro pro outro, tu é um safado de um esquerdista ou direitista. Você tem que ser um radical de centro. Agora, tem uma coisa interessante nisso aí que você acabou de falar, da Cunha, que é do cara pacote completo de um lado do outro, né? Pacote, pacote. Maurício Meireles é o autor. As pessoas acham que ideologia é caixa de bombom. Que você vai no supermercado, sempre você tem que comprar uma caixa de bombom, sempre tem aqueles que você não gosta. Que você compra, por quê? Porque vem os outros que você gosta junto. Perfeito. Os pessoal acham que posição política é isso. Então o cara acha que, por exemplo, o da Cunha é a favor da segurança pública. Se o da Cunha é a favor da segurança pública, ele é a favor de matar bandido, ele é a favor de armar toda a população com fuzil AR-15. Ele é cristão ou católico. É cristão ou católico. Contra o aborto. Contra o aborto, contra o casamento gay. Contra o casamento gay, isso. Direito. É um pacote completo. Pacote, pacote. 17, isso aí é 17. Você viu que você deu uma opinião sobre uma coisa e o cara já acha que sabe o que você pensa todo o resto como se você comprasse e viesse num pacote? Isso, essa é a realidade. E nesse pacote aí, se eu tirar o item que eu... Eu sou ateu. Eu sou armamentista. Eu tenho todos os itens do pacote. Quando chega no item religião, eu prefiro não me manifestar em religião. Só que ser ateu é coisa de comunista. Acabou. Você tá fora. Tem. Tem que aderir tudo. Você tá fora. Você tá fora. Ah, eu sou de esquerda e sou contra a legalização da maconha. Que porra de esquerda que tu é, sem vergonha. Safado. Tu não tem posição. Tu é um isentão querendo ficar com a gente. É, é um infiltrado, né? É um isentão infiltrado. É um isentão infiltrado. E não é. Você pode ter a posição que você quiser, é de vários espectros. Existe oposição no Brasil e em Brasília? Existe oposição verdadeira? Ou é uma oposição fictícia para ingresos? A maior parte da oposição é... Existe, assim, uma... Vou pegar lá. A oposição tem 160 deputados. A de verdade tem uns 20. 140? 140 quer crescer em cima do governo, batendo no governo. Mesmo quando... Sabe quando eu vejo que é oposição por oposição e não porque o cara acredita, menos por causa da ideia dele? Quando o governo manda um projeto que é do espectro político daquele cara, que aquele cara já votou a favor quando era no governo passado, quando era no governo do partido dele, mas o cara está votando contra só porque não é mais o governo dele. Aí não é ideia. Aí não é convicção do cara. Aí o cara está votando contra só porque é do governo. Perfeito. É, oposição só para dizer que está do outro lado. É, porque aí eu falo, por exemplo, ah, sei lá, vamos pagar 50 reais para cada família que tem um filho matriculado na escola pública? Vamos, vamos pagar. Aí o cara votou isso no governo passado, acabou o prazo daquele programa, terminou o programa. Aí o governo vem, vamos pagar 50 reais para o cara que tem um filho matriculado na escola pública? Vamos, vamos pagar. Aí o cara falou, não. Porra, você votou ontem? Pois é, não é oposição e não tem posição. Esse é o isentão. É, exatamente. É esse aí que o isentão sem vergonha, né? Que não quer nada, está vendo só o interesse de quem está ali, né? O impeachment é derrubar o Bolsonaro. A gente vê oposição falando muito disso, né? Sim. Você acha que o PT quer derrubar o Bolsonaro? Agora? Lógico que não. O PT quer o Bolsonaro até 2022. Quer o Bolsonaro até 2022. Quanto mais ele se desgasta, quanto mais ele faz cagada, mais o PT cresce em cima. O Lula estava morto quando o Bolsonaro sumiu. O Lula estava preso, inelegível e impopular. Zero chance de voltar a ser presidente da República. O Bolsonaro reviveu. O Bolsonaro está sendo para a esquerda, o que a Dilma foi para a direita. A Dilma, quando eu apontava o seguinte, ó, isso aqui é ser de esquerda. O cara, porra, eu sou de direita. Então, isso aqui é de governo Dilma? É ser de direita? Isso aqui é desemprego? Corrupção? Isso é ser de esquerda? Eu sou de direita. O Bolsonaro está sendo a mesma coisa agora para a esquerda. Isso aqui é ser de direita? É o cara, 500 mil mortes? O cara não se solidarizar? O cara comprar cloroquina em vez de vacina? A economia afundando, ele tirando férias no Guarujá, gastando 2 milhão para fazer passeio de moto? Isso é ser de direita? Eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda.